Um espaço para a prática de diversos esportes, seja futebol, vôlei, skate e até uma pista para a Cooper e uma ciclovia. A nova Praça 31 de Março, agora Praça da Paz, Dom Helder Câmara, na Praia do Futuro, foi entregue à população que já aproveita a nova estrutura. Rui trouxe o filho para conhecer a pista de skate. Demorou, mas saiu. Mas excelente. Dá de parabéns aqui. A pista é muito bem elaborada. Vale ressaltar a segurança. A revitalização do espaço integra o projeto de requalificação da Praia do Futuro. As obras custaram 5 milhões e 400 mil reais. A obra se arrastava desde a gestão da ex-prefeita Luiziane Lins. Para a liderança comunitária, a praça vai ser uma integração das comunidades da região. Que esse nome, Praça da Paz, que realmente seja, assim, real, né? Essa palavra paz, né? Postos do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar estão distribuídos na praça, além de uma casa do turista. Com menos de uma semana de inaugurada pela Prefeitura de Fortaleza, a comunidade diz que alguns reparos ainda precisam ser feitos. Tem muito resíduo, deixou muito resíduo, muita pedra. Nós chegamos, no exato momento, uma pedra grande dali de dentro. Uma rede de supermercados já adotou o espaço e vai ficar responsável pela manutenção. O pároco da Praia do Futuro comemora a intervenção e diz que o nome do líder religioso, Dom Helder Câmara, não foi escolhido à toa. Dom Helder, um grande brasileiro, um grande patriota, lutou muito pela liberdade no tempo da ditadura. E no primeiro domingo, depois de entregue, o movimento foi até intenso. Gerson trouxe o pequeno Yuri, que queria conhecer de perto as quadras de futsal. Tá bonito, aqui é uma opção, né? Pra trazer as crianças pra brincar. Tá bonito, aqui é uma opção.